TURN THE LIGHTS OUT BABY TURN THE LIGHTS OUT BABY TURN THE LIGHTS OUT Ora bom hoje pessoal daqui quem fala é o Putkpa E sejam bem vindos pessoal Aqui em mais um Vídeo de Combat Arms Eu encontro aqui o MC Master Apresenta-te ai até batir nos fotos Apresenta-te ai Oi pessoal como é que é? Estamos aqui hoje para a segunda ronda Mas desta vez aqui pessoal Com Armas Race E vai ser aonde Vai ser aonde MC Master Explica ai o que é a Theadline A Theadline estão a ver Onde diz a imagem do mapa Tem lá aquela Tasquinha das farturas Como podem ver está aqui no mini mapa A gente já mostra E olhem É a Theadline mas não é a mãe do Rick Não é a mãe do Rick Tens de cagar no start Rico não leves isto como uma ofensa Que não é Que não é a tua mãe Não é a tua mãe que é a Dona Adelaide Então pronto Tens de cagar no start Um beijinho para a mãe do Rick vai Ai já estás a tirar a mãe do Rick Vai bora lá E vai ser outra vez Vai ser outra vez Vai ser outra vez Duas rondas Que fica fixe para o vídeo E a gente agora não se Não se admirem Se a gente trollar aqui um pouco Oh Chico Mas nada de barulhos como ontem Sim ontem fui um cara Mas também a Como é que ele se chamava era a Magdalena Também hoje não está cá Ela foi para o Algarve Foi treinos com outro gajo qualquer Foi treinos com o John Cena Estão a ver está aqui a tachinha da Tia Adelaide É esta coisa aqui Espere aí E pronto O MC Master começa a me já a matar Logo para ficar Logo para ficar bem É logo Por que é que você me expõe mais à minha frente Por que é que você me expõe mais à minha frente Por que é que você me expõe mais à minha frente Que eu ainda estou a gostar Não estou a gostar nada Não estou a gostar nada Agora olha Cai num sinto alto e cai azul Olha Poi Andando fora Por que é que Por que é que Por que é que Por que é que Não pois Deixe-me que isso funciona Sempre nadar no Round start Acho que o Ceno Lec está sempre Tenho um Alec É para lá está ele a falar no diabo Não estou a falar no diabo Eu estou a falar em Alec. Então Alec é o que Zé descobres? Então Alec é diabo? E aí? E o resto é o que? Os crios de Banyop e não sei o que. Está a ser racista André. Isto não existe Zé. Não existe o crios de Banyop. Tens de começar a ver... Tens de começar a ver... Overwatch. Está bem mas... Os Overwatch tipo se queres de Banyop Parece Wesh. Os gajos estão sempre assim. E pessoal ainda não consegui fazer uma kill. Isto é uma vergonha. Mas vou deixar-me quieto. Tenho que proteger a relota da minha tia. A tia Adelaide. Depois nestes inscritos vê a relota da tia. Adelaide. Não deixes que ela aperte. Está ali pessoal. Olha aqui. Pronto. Esta é a famosa relota. Olha mas está fechada. Olha lá. Já disse. Olha lá pessoal. Mas também te mandei ele nos tiros. Está aqui ó. Aqui a tasquinha. Aqui o café. Estão a ver? Estão a ver. Estão a ver. Não pessoal mas este ano vou lá estar A ver ainda vai aparecer o rio que fazes no teu canal Vais fazer um vlog com ele Mas ainda Mas eu faço devido vlog a avisar que vou estar lá Porque Porque ainda tem que ver qual é o dia que eu vou Depende do cartaz da Lisboca em Missouri Mas depois isto virá num vlog próprio para Para Não o que tu podes fazer Tipo Levas uma camara assim nem que seja uma camara rasca Eu levo a minha camara Mas é que é fotográfica Dá para filmar Dá para filmar por isso eu vou fazer um daily vlog Mesmo no carro Mesmo no carro Eu vou No carro eu vou começar a filmar Estás perdido para mim só o irmão do 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 Que são os meus irmãos. Tu e o Diogo. Ai, um caraças. A gente desde que fomos da mesma turma. A gente nunca se largava basicamente. Oh André. É o que fazia essa frase que ainda estou a gostar disso. Não, pronto. A gente andava sempre junto. Não estou a gostar. A gente andava sempre junto. O que quando vir o vídeo vai te dar um carol. Estou indo a te largar. Mas o que é isso? Estás a brincar? Não, pronto. A gente andava sempre juntos. Ai, olha. Foste mal a pior. Oh fogo. Não é isso. Pronto. Somos mesmo irmãos. Quando um está mal. Quando um está mal. O outro fica mal. Um está de caganeira ou outro está de caganeira? Não, isso não. Eu não queria chegar a tanto. Ah pronto. Se tu estás de caganeira. Quando eu estou de caganeira o problema é teu. Porque os meus problemas são os teus problemas. Sim. Se tu é um tipo o Brocclesman da porrada. Tens que andar a porrada com o Brocclesman. Não. Tipo. Se um de nós levar a porrada. O outro vai lá e ajuda. E depois. Isso sucessivamente. Sim. A gente pretende-se. Pretende-se muito. Um dos outros. Basicamente. Se um boi uma vez vai dar uma porrada. Não é só o meio. É a mente se levar a porrada do boi também. Eu vou lá levar a porrada por ele. Opa. Viste. Agora vi este. Se de errado. Se tu não és boi da ouve. Viste. Por isso é que eu não gosto. Por isso é que eu não gosto. É um bocado de brilho. Oh. Filha da caça. Oh. Animo não. Duas à capa. Tu mas agora. Ti. Não. Duas Z36 tive uma. Agora tenho uma da Itália. Oh my god. Ai ah. Isto dá para 30 kg pô. Ah. Caga nisso também. 15.30 vai dar o mesmo. Tu puseste 30. Oh furgo. E é. Até acho. Tanto. Os 15kg. Os 15kg. Os 15kg. Dá mais armas. Como é. Mais kilos. Dá mais armas diferentes. Oh porra meu... E esse cara acho que as respostas que eu tenho que é tipo uma... Isto é a bandeira da Russia. Está vendo aquela arma parece uma P90. Não é mesmo uma P90... Uma Bizan. É a PP. É a PP. É a PP. É a Kiki que era da minha turma na abrigada. Pô Kiki. Quem que deu isso no mapa? Era um gajo. Ela chamava-se Catarina. Mas a agulha dela era a Kiki. Era mesmo maus para ela. Basicamente todos os gajos da turma gostavam dela. Ai que caraças puxa. Só que eu depois tive de desistir. Que toda a gente gostava dela. E eu já não tinha... E depois André disse oh vocês podem gostar dela ou eu dou porrada a toda a gente. Não é que... Não é que... Basicamente... Porque toda a gente gostava dela. Pronto. Eu não ia ter hipótese nenhuma. Eu não ia ter hipótese nenhuma. Estão a ver pessoal. Por isso é assim. É... E ganhou-te ao estilo. Ele já arranjou outras. É o André que muda de namorados com vocês mudando de pastilhas. É... Pastilhas. Quanto foi? E ai que CHRISl! Aía po... Que metal eержs! Por que? Que�da n***o... Se quizesse o que me deram para a mão Zey. Eu vi! Viste? O lixado é que eu vi O lixado é que eu vi O que é que deram para a mão O que é que deram para a mão Grandíssimo Vendeu hipotes Os gás são doidos Não tem hipotes E headshot ainda por cima Eu vim na roça Oh pessoal e já que vocês gostaram tanto De outro vídeo de combate A gente resolveu gravar Porque eu entretanto fiquei sem vídeos Para lançar no fim de semana e vim cá Eia fiquei sem balas literalmente Eu tipo estava a disparar E que queres-me só dizer Fiquei sem balas E também já estava a soltar Há dois vídeos Mas já por acaso Tiveste no meu feedback Já vamos Pessoal já vamos com 36 Não era sim Já está fixe A minha vida é bem Diz que as vezes as pessoas vão pesquisar Podem acontecer é as vezes as pessoas vão pesquisar o vídeo E depois encontram o executor e decidem ver Pode ser tipo pessoas que sejam inscritas no teu canal se inscreve não é aquilo ai que estupido então porque que foi ah é igual este mapa tem aqui ruas muito iguais é é baralha um bocado ainda outra vez quando estivemos a jogar aqui estava bem baralhado oh pessoal isto é um mapa divertido para a gente trolar mas é um mas é um bocado ali um bocado para o parvo não sei nem como é que tem boas cenas e boas esquinas e o caras ai que caras ai que caras ai que caras isto não é Outlast pois é pessoal o Outlast tem que passar aquela emissão tem que passar aquela emissão tem que passar aquela emissão em off pessoal porque é muito complicado porque vem muitos monstros contra mim contra mim para estar a falar e a gravar para vocês é complicado tem que passar aquela parte em off mas é serio e vai continuar eu agora no fim de semana vou como só vou estar eu e meu pai vou aproveitar vou aproveitar e fazer ai uma se calhar vou fazer uma direta para passar para tentar passar aquela emissão e depois se calhar até grave para vocês a passar não 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 depois fica outra vez que aquela é melhor passar e depois continua o que eu era essa arma que eu estava a trazer essa arma é fixe essa arma é fixe eu tenho já a AMG é a R é a AMG ela já está ali po o gajo vê o o gajo já saiu uma cena é que eu dispone em um sitio ali olha tem as três de meus rios como as meus números de mortes ok 17 então é normal que bom show André ah Zé então isso faz sentido não é sou o único aqui mas eu estás ganhando contra o outro é normal se o mate 17 vezes tens de correr 17 vezes eu não sei de suicides mas eu estou a começar mas eu estou a começar olha agora vim a assistir olha para isto meu olha para isto meu tem uma crista tem uma arma tem uma cena tem o carregador das balas é ao contrário 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 Rápido é ao contrário já vi espera ai que ela já vi Identidade é ao carregador é ao carregador olha a madalena explica lá antes deus entrevista ao pessoal a madalena era uma gajo até do boca a gente andava a fazer barulho da parva no int e tal e tal não 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 num jogo offline mas foi uma boa ideia se tu agora fazeste tipo elimination no próximo episódio e comigo ou que o Kater não vai continuar assim já tens armas fixe por tipo no outro vídeo comentei tipo um gajo comentou no meu escrito e depois tipo voltei a comentar a dizer que tinha sido injusto que tavas tipo com armas tipo CMGs e isso eu estava com um sniper foi o Fuzzer ah é foi foi o tipo estava a dizer que era um bocado difícil epa caraças oh pessoal mas está a ser um bom jogo estou com 8kg pessoal em média não faço 8kg a minha média é mais a minha média é mais é que eu estou a jogar mal a minha média é mais agora nada desculpa pô não é estas armas fixe estas armas fixe para toda a gente eu nem chego às vezes nem chego aos 10kg mas no outro dia à noite quando estive a jogar com o com o Keitano fiz um multi kill pessoal era tanta gente na sala que a gente teve que fazer os dois equipa equipa para conseguir matar porque aquilo quando se junta muita gente qual é que era o mapa era o agente flayer a gente criou uma sala está dando umas armas race a gente criou uma sala umas armas race é mais divertido pessoal vocês jogarem com mais pessoas do mapa então abrimos a sala depois começaram a entrar israelitas e e gajos da argel e a gente só mataram os gajos e os gajos da asa já é bem mas um mapa fixe que dá muita cegada é o dead room aquilo tem a parede depois tem duas portas às pontas nos cantos da parede tu basicamente ao atravessar a porta estás no lado onde os inimigos vão spawnar estás a ver ou seja tipo basicamente tu estávamos na porta estás sempre ao cegado viram pessoal quase quase não fiquei bem mas mas como tipo estava ai já estava com pouca vida antes de quando me suicidei ali porque só estava ai já me cheguei já me cheguei está mais pegado é ui aparei ai já me atrapalhei já me atrapalhei já me atrapalhei já me atrapalhei é disso headshot olha esta arma também está fixe first green é um m5 ai não devia olha este que é a mesma hora nem sei onde é que andava mas agora agora nem tinha visto pessoal eu tenho que me prender eu tenho que me prender a mexer-me mais a mexer-me mais porque eu eu fico muito parado já eu fico eu estou sempre a saltar ah mas de saltar eu não gosto disso isso é eu acho que os outros lá do mapa também fazem isso isso é injusto o queitando o queitando é bom é melhor que eu e mesmo assim o queitando também não consegue matar porque eles são ah não o queitando joga fixe o queitando joga bem ele joga bem mas bem e já está no nível ui ui eu acho que ele está atrás está em ele estava com 3 acho que 3 é nem sei o que que é isso eu acho que é eu acho que é é ele ele ainda não sabia o passagem mas ele quando chegar o passagem pessoal a gente vai criar um clã por isso quem quiser entrar mande mensagem nos comentários deste video ou do outro como a tarde que a gente adiciona criem em conta que isto agora é facil Chico explica ai o como é que eles tem como é que eles tem que fazer para sacar o launcher do jogo vocês basicamente vão ao google e pesquisam launch nexon n-e-x-o-n download vocês vão sacar o launcher depois vocês instalam o launcher ao instalar o launcher vocês depois vão escolher tem lá vários jogos neste caso escolhem combatarmos e depois basicamente aquilo automaticamente fazes o download do jogo e instala ao mesmo tempo é fácil depois com a nexon vocês tem que entrar sempre com a nexon obviamente a nexon é o servidor do combat arms ea porque agora da espera ai ui peço desculpa pessoal vou só atender aqui a minha mãe estou bem está bem faz ai veis aqui ok 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 mãe então vá até logo até logo vá beijinho desculpem pessoal foi a minha mãe quis entrar num dos meus videos e não claro tem algum no seu filho não é por acaso só por acaso é engraçado porque eu pensava que ela não que ela não viu os meus videos e eu finalmente vi não se calhar ela é sua hater ela é hater não não sei é hater tens haters no canal quem é tem a minha mãe não isso não coitada dela já não disseste que ela te suporta também ela ajuda-te se for preciso se for preciso ela tipo se for preciso mas eu agora quero é começar a trabalhar porque eu tenho que começar também a ajudar-me aqui nas contas estás a ver? não é por causa disso espero que me estejas parado em casa vou fazer um tiro se não é vida paniga sim eu também agora estou e ai pessoal não façam vida de youtube não é não fazer vida ah pois sim não fazer isso de emprego é pá não faço tipo Tiagoski e o antes e o caraças e o eu e o Cercasa ah o Cercasa eu entendi o Cercasa é um youtuber o exemplo a seguir o Cercasa eu meto tipo 3, 4 videos por dia todos editados e o caraças o Cercasa dá só o trabalho de fazer isso Eu acho que o Youtube era a seguir mesmo é o Rico, o Rico consegue conciliar o trabalho com o Youtube. Porque ele trabalha 7 horas por dia pessoal e ainda vem para o Youtube gravar. A gente parece que estava bem feliz nos vídeos mas se calhar por dentro está todo lixado. Veja só a pica do homem para gravar vídeos. Aquele homem... E o Street TV é vencendo, só que o Street TV manda só um. O Street TV está vendo vídeos. Claro que a gente tem que ver se o Street edita mais vezes vídeos com o Rico. O Rico manda 3 ou 4 vídeos só que não edita muito. Dá uns toques, uns cortes... O Street agora dá um vídeo mas o vídeo dele vem editar. Agora ele mete dois vídeos dia sim dia não. Porque ele também coitado está a trabalhar e quer tentar construir família. Ele agora está a fazer assim uma breve pausa assim. Mas mete... Também tem direito a descansar coitados. Mete vídeos dia sim dia não por isso. Eu dou muito valor a quem trabalha e grava para o Youtube ao mesmo tempo pessoal. É tipo... É tipo... O Dark é assim... O Dark é assim... É pá não vamos estar aqui no vídeo a criticar ninguém. Não. Não vamos estar aqui a criticar ninguém mas... Não mas não é criticar. Mas é assim... Porque... Eles já estão num número... Num número bastante elevado de inscritos. Que já dá para fazer disto de vida. E... E já... E já conseguem pagar as suas próprias contas. E eu ainda não pessoal. E nunca vou fazer... Eu levo isto como hobby. Eu gravo vídeos porque eu gosto. Não... Não... Não sinto aquela obrigação de... Ganhar dinheiro. De... 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 Ganhar dinheiro só. Não vou conseguir chegar até agora com esta faquinha. Nada. Porque... Porque pronto... É pá eu quero ter um emprego. De onde venha o dinheiro. E onde posso comprar o meu material para o YouTube. Claro que vou tirar do meu ordenado para... Para comprar material para o YouTube. Quando tiver pá aí o meu primeiro ordenado ou assim. Se calhar vou... Mas olha o Rico. O Rico que recebe é os jogos. E não recebe o preciso. O preciso. Ele gastou quase 5 mil euros. Vou já... Vou já fazer um... Um grande... Um grande upgrade aqui ao setup. Quando receber o meu primeiro ordenado. É... Não. Junta primeiro. Junta. Depois é que fazes um setup fixe. Não é assim que recebes. Olha. O que vais fazer André? Aí eu vou já. Segui. Vou já para a vorta. Ah. Já te acertei. Que faca? Não. Não. Ah. Acertaste. Acertaste. Tenho... Tenho 58. Ah. Ok. Que erro. Que erro. Ah. Podeste ter matado aqui o jogo. Já. Mas... Fui... Fui para a viva e fui... Fui saltar. Que raio de arma é este? Tipo... É um amigo polifo. Virado ao contrário. Ha. É né. Era aquele que eu estava a falar. Olha. Viram o pessoal. Ele agora... Acabou comigo só numa facada. Mas pronto pessoal. A primeira ronda está feita. Vamos agora passar para o segundo jogo. Pronto. Primeiro. Trocar de mapa. Ah. Mete o... Mete o Jake Flayer. Para eles verem qual é. Não. Eles já viram no vídeo passado. Já tivemos de lá jogar. Mas... Vamos ao Dead Room. O Dead Room eles ainda não viram. Mete o Dead Room. Ah. Não tem ele aqui. Não tem. Isto tinha que ser Elamination. Sim. Elamination. Mas pode. Ah não. Mete armas reis. Outra vez. 5K. Olha. Pronto. Agora tenho que ir pôr outro mapa. Deixa eu ver. E este também é muito comprido. Mas podes pôr. Olha. Pode ser este. Mete este. Que este é curto. Para as bases. Mete este. Ok. Estás pronto? Já. Estou fazendo 50%. Estás aqui? Já. Estou 83. Estou quase a subir. Pessoal. Há bocadinho. Há bocadinho. Acabou de sair o vídeo. Pessoal. E aí. Caroço. É lá. Fiz a minha. First kill. Pessoal. Forseguiu. Atenção. Eu te pôr no lado a lado. What the fuck. Ya. Eu disse que este mapa era bocadinho. Já tinha saudade de jogar aqui. Passei aqui. Passei aqui. Muitas horas a jogar. Com. Com um clã antigo que eu tinha de combater. Um abraço aí para o. Para o. Para o. Para o. Am. 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 Um abraço aí para ti. Que absurdo. Cabe é que não falo contigo. Mas. A ver se aparece aqui no Skype. Para a gente. Jogar um. 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 Doorsopadinho. Um. Doorsopadinho. Um! Um! Um. 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 Eu também tenho um canal de Youtube que faz vídeos de underground 2 Underground is 90 for speed Underground 2 e CSGO Que ele fez um vídeo agora de CSGO a jogar Depois fazeste isso é dificil É a coisa mais dificil de fazer Mas eu vou... É a cena fixe de combatermos É a cena fixe de combatermos Eu vou comprar o CS Eu vou comprar o CS Eu tenho o CS mas vai tirar tudo Para o Natal eu vou comprar o CS Fica assateros Para o Natal Eu acho que isso deve até ficar menos O que eu ouvi falar Acho que isso deve até ficar por aí assim Depois tem que fazer um PCF card Oh Zé não comece Não comeces Não comeces que eu não quero que venha Olha lá, agora onde é que estavas? Estavas ali atrás Estavas atrás de mim Se não me engano na altura o Daniel estava a duas barras Estavas ali Eu acho que é O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é o nível dele? O que é que é? O que é que é o nível dele? Acho que dos barras ali ao tenente Passado um e a um Já deve estar a estrela pessoal Ou a Major Mas se calhar já não conseguem subir mais. É porque ele estava a tentar subir para Major. No competitivo estava a tentar subir para Major. Isso é preciso muita hora de jogo. Então ele passava mesmo muita hora a que ia jogar isto. Ele não tinha mais nenhum jogo do PC sem ser um combate. Eu fiz um desenho teu que me parei com balas. Estava a passar tudo ao lado. Ele matava-me aqui neste escorredor onde estou agora. Ah mas o que eu estava a jogar era o que? Era Source acho eu quando eu estava a jogar com ele na biblioteca. Eu estava a jogar CS Source. Já era Source. E ainda tinha que jogar isso também na aula da informática. E nas aulas de tecnicas de secretariado. Eu jogava isso CS Source era... Na aula de programação. Carta calma eu tipo tive tanto tempo tanto tempo, Pergunta ao Caetano, a gente passava tipo... Eu até tinha amigos adicionados à minha Steam de Source Que eram tipo amigos franceses e o caralho Até na PSN, na PSN tenho um gajo Pronto, estava a jogar... A jogar... A jogar... E o gajo manda-me pedir uma sei-quê Depois manda-me uma mensagem toda aí Para as trofas de erro... E eu... O que é isto? Deve ser russo ou uma cena assim? Ou ucraniano? As primeiras outras eram um bocado... O que eu estava a te mostrar... Não se pegue nada Mas ela havia de ser ucraniano ou russo... Não sei... Eu não respondi porque eu não sabia o que havia de responder Olha só esta vista pessoal... Aqui da cidade... Está fixe... Vai lá vê-la melhor Não... Não... Olha que cais lá para baixo... É... E isto se não me engano é uma recriação... Olha para onde agora aconteceu... Isto se não me engano é uma recriação de Nova York... Ou uma tentativa... Uma tentativa recriação de Nova York... Uma tentativa... Aquele gajo deve ser do continente... Deve ser o C do continente... Round start... Adel... Olha Adel... Adel também está cá a jogar... Como está ali a dizer Adel... No... No... É... É Adel... E... Adel... No jogo foi a mesma coisa... Mas estava aí... E se calhar hoje... Se o... O jogo ainda vier a tempo... Se calhar hoje ainda sai um... Um vídeo... Eu apareci na web pessoal... De um jogo que a gente encontra na net... E é aquilo... A gente... A gente parte-se a rico aquilo... Opa... Esquece lá... Mas não vou dar spoiler pessoal... Que a gente explica nesse vídeo... Eia pá... Espera aí que já... Depois já maté-sino... Ando da jogada... Não foi André? Usei aquele coisa para te arrebentar... Para te arrebentar... Passar pedanas e depois matei... E também jogava muito... Sei que é ruim... Sei que é ruim... Sei que é ruim... Ah... Forever... Aquela saída das cartas... E criar um... Ah... Havia um... Havia... Há aí um bug... Que é bem estúpido... Tipo... Se tu tiveres a sobra... Eu disparar para um barril... E o barril reventar... Contra como suicida... Com um kill... É estúpido... É para lá que ele está... Deve estar de pistola... De facto... Já estou... Já estou a ver... Estou numa vermelha... Já deve estar de facto... Com um pistola... Vamos aproveitar agora... Para fazer kills... Pessoal... É de acabar a faca a faca... Não sei se dá... Mas já vi armas race... Pessoal... Eu já participei... De outros jogadores daqui... Que é... De outros jogadores daqui... Que é tipo... Que é tipo 100kg... A jogar armas race... Ou... 50kg... Pessoal... Pessoal... Não vou chegar até isso cara... Também que a gente vai... Vai acabar a isto... Mas é com... A facada... Facara-se... 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 No bucho... Mas isto não é... Por da... Já... Já te mandei... Ainda... Ainda me acertou... Isto... Mas isto é fixe por ti... Isto não interessa ao nível... Porque... Não me encurro... Não me encurro... Não... Isto até para... Isto... Ves... Mandou-me... Mandou-me uma facada... Este tipo... Isto é... Armas race... É muito bom pessoal... Para... Subirem o nível... Se tiverem a recruta... Venham... Aconselho mesmo... A jogarem... Armas race... Pronto pessoal... Está aqui a segunda ronda... Feita... Ganhou o Chica as duas... Mas isto já era de esperar pessoal... Mas é isto... Espero... É... Faz mesmo ao contigo próprio... É... Mas pronto... Isto não interessa... Mas é isto pessoal... Espero que tenham gostado... Chique... Desperto-te ai... Tchau pessoal... Deixa-nos ver-se à próxima... E já sabem pessoal... Partilhem nas vossas redes sociais... Para ajudarem a divulgar o meu trabalho... E... Cliquem no like... E... E... Continuem a fazer a hashtag... Puts... Puts the street... Ou Gang Family... Puts the street... Assim é que é... E... Fuiiii... Tchau... 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 Tchau...